E nós, Danilo, ótimos jogadores. Então, o Palmeiras hoje fez bonito e deu uma aula para o São Paulo, que o Rogério Senna vai ser execrado aqui pelo Flamengo e Lili, evidentemente, mas levou o São Paulo a uma condição muito favorável. Agora, os erros individuais. O Diego Costa, meu Deus do céu, dois gols em cima dele. O Léo Pelé, que rebateu a bola fraquinha no pé do Zé Rafael, ajeitou a bola para o Zé Rafael. Bem, e a saída do Arboleda. Os zagueiros, né? O Arboleda. Que desastre! O Arboleda na saídinha, como diz o Arnaldo Ribeiro, jogou no fogo para o Igor Gomes, estava dormindo também. E aí o Veiga encaçapou, fez o quarto gol, fechou o caixão. O São Paulo melhorou. O São Paulo não é mais terra arrasada, mas faltou... Faltou culhão, né, gente? Vamos falar em português, claro. Faltou culhão a São Paulo. São Paulo não teve culhões. Foi um time banana, banana, que se apequenou. Enquanto o Palmeiras perdia por 3x0 no Morumbi, foi buscar um gol. E o Palmeiras foi prejudicado no jogo do Morumbi. Hoje, uma servitragem correta com relação ao VAR. Correta. Aquele pênalti que o VAR recomendou contra o São Paulo não existiu. O Eden encolheu o braço. Eu sempre digo o seguinte. Se o jogador não tivesse braços, se ele fosse uma... Não estou aqui faltando respeito com as pessoas, porque eu não entendo bem. Mas se ele não tivesse braços, se fosse um atleta, por exemplo, da Paralimpíada, e estar ali jogando futebol, alguma coisa assim, a bola bateria no tronco dele. Então, ele não se beneficiou dos braços para interceptar a bola. Ela bateria ali na barriga, no peito, no tórax, enfim. Então, não é pena, gente. E o VAR manda o cara olhar. O VAR olhou e... O Rafael, o caso, cagou e andou. Não deu nada. Fez ele muito bem. E depois do gol do Zé Rafael, houve uma falta do Danilo. Mas eu marquei aqui. Foram 15 segundos. A jogada se desenvolveu. Ela progrediu. Foi lá para a ponta. O Palmeiras teve a chance... O São Paulo, perdão... De recuperar a bola. O Léo Pelé rebateu mal pra caramba. Se ele rebate com violência, ele manda a bola para longe. Ele ajeitou a bola para o Zé Rafael. Aí não tem que ter interferência no VAR. Eu acho que o VAR... Se a bola é roubada, a partir do pisão do Danilo no pé do Caleri, imediatamente acionado um atacante, um jogador ali que está próximo ou dentro da área tricolor, e ele mete o gol do Palmeiras, aí eu concordo. Roubou a bola, pimba o gol. Aí você tem que anular o gol. É a origem do lance. Mas a jogada se desenvolve. Ela demora. Aí só o VAR brasileiro fica caçando esse tipo de falsinha.